E assim, você conhece bem a rivalidade Itônio Paulista, você jogou ano passado, o que você pode falar a respeito? É um clássico aí da região, né? Esperamos que a gente possa manter, como ano passado, fomos lá e conseguimos o resultado positivo. E agora é manter esse foco aí para ir em busca do resultado no sábado. Coração, a gente sabe que são três jogos aí, né? Seguidos, né? Vocês, provavelmente pouco tempo de trabalho. Como é que é enfrentar essa maratona durante toda a semana? Não, a gente sabe que são muitos jogos aí, um em cima do outro. Temos um excelente preparador físico e ele sabe do que é melhor para nós. E nesses três jogos aí, esperamos que possamos fazer um grande jogo nos três. Como é que faz? Pensa num jogo ali pela Copa Paulista e para pensar no outro jogo contra o Inter? Como é que fica essa... Não, primeiramente a gente tem que pensar no jogo de sábado, né? A gente pensar no jogo de sábado em busca do resultado. A gente sabe que o jogo do Inter também, a gente está pensando. Sabemos que vai ser um grande jogo e esperamos ir lá e buscar o resultado positivo. Uma coisa de cada vez, né? Com certeza, uma coisa de cada vez. Todos sabem da rivalidade entre o Paulista e o Ituano. Qual a expectativa do jogo? E acaba sendo maior a responsabilidade por ser um clássico no interior? Acaba sim, né? É um clássico. Eu acho que é uma rivalidade boa, sadia. Eu acho que nos confrontos tem 45 jogos, 17 vitórias de cada lado e 15 empates, né? Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e espero que a nossa torcida também possa comparecer a Jundiaí para que a gente possa trazer o resultado positivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.